Um dia vai casar de novo? Morar junto com um homem? Não. Por quê? Porque não dá certo. Primeira coisa, eu perco a libido. Eu já também entendi, achei ótimo. Perde. Perco porque eu preciso da falta pra ter desejo. Sim. Então já resolve o meu problema de falta de libido, que é, você quer acabar com uma relação, é casar, né, gente? Eu sei que eu tenho certeza de falar isso, mas é isso. É. Libido vai pro pé. Se você tem ali todo dia, claro que você não faz questão, porque tá ali, tá seguro, tá certo. Você gosta de comer o quê? Morango. Come morango. Um mês. Três vezes por dia, pra você ver. Você não vai pedir, pelo amor de Deus... Tira esse morango daqui. Sei lá, qualquer coisa. Um kiwi. Então, assim, é... Eu adoro namorar. Eu adoro me preparar. Eu adoro o ritual. Eu adoro saber que ele tá vindo. Eu adoro me preparar pra encontrar. A saudade, a distância. Adoro, adoro. A saudade aperta. Mas saudade de quem a gente pode matar, a saudade, eu acho incrível.